Oi gente, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Bess Ribeiro, sou maquiadora profissional e hoje a gente vai de tutorial. Eu recebi alguns comentários, inclusive lá no meu Instagram, se você não me segue, vai lá me seguir, o arroba Bess Ribeiro, pedindo pra fazer um tutorial com o delineado esfumadinho que eu apareci no último vídeo que eu postei aqui no canal. Muita gente ficou curiosa de como criar aquele efeito mais esfumadinho, né? Aquele delineado com aquele efeito degrau, né? Pra quem tem pálpebras gordinhas, cobertas, enfim. Então, antes de começar esse tutorial, eu queria dizer que se você gosta desse tipo de vídeo, por favor, deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com outras amigas suas e se inscreve aqui embaixo no canal também. E por aqui a gente também tem sempre vídeos de maquiagem e ativa o sininho pra receber todas as notificações. Assim, toda vez que eu postar vídeo novo, você vai receber uma notificação aí no seu celular. Bom, então vamos lá começar essa maquiagem pela pele. Vou começar hidratando a minha pele com Hidra Pro Glow, da Kiko Milano, que é um hidratante que tem um certo vício, né? Uma luminosidade. Quem me acompanha lá no Instagram, nos stories e nos tutoriais que eu faço por lá, sabe que eu tô sempre, sempre, sempre usando esse produto. Eu gosto muito da textura dele. Ele é bem levinho, né? Pra minha pele que é mista, é ótima. Mas, ao mesmo tempo, ele traz esse vício, né? Essa luminosidade de uma forma muito, muito natural. Bom, hoje eu vou fazer a minha pele só com o corretivo. Vou usar o corretivo da NARS. Ele é na cor Medium 1 Custard. Lembrando que todos os produtos eu sempre deixo linkado com nome, marca, cor, enfim, aqui no box de descrição, tá? Então, como a minha pele vai ser só com o corretivo, eu vou colocar só em alguns pontos mais estratégicos, né? Onde eu quero eliminar a vermelhidão do meu rosto e dar uma uniformizada também nas colorações de manchinhas, espinhas. E com o pincel 402 da Real Techniques, eu vou esfumar todo esse corretivo. Já aproveito, inclusive, pra trazer um pouquinho aqui pra pálpebra, tá? Que vai ser utilizada como base aqui de sombra. Bom, agora eu vou direto pros olhos e depois eu volto pra finalizar a pele aqui com vocês, tá? Bom, pra fazer esse delineado esfumadinho, eu utilizei esses dois BT Velvets. Esse daqui mais rosadinho é o T-Rosé e esse daqui é o Black. Agora vamos lá começar os olhos, tá? Eu vou começar com esse BT Velvet aqui mais rosinha, que é o T-Rosé. Vou aplicar um pouquinho dele, ó, aqui no dorso da minha mão. E pra fazer o meu delineado, eu vou utilizar esse pincel, que é o 00 da Miss Friend. Esse estilo de pincel você encontra também em papelaria, que tem essa ponta bem fininha. Eu particularmente gosto muito desse estilo de pincel, que você consegue dosar bem ali a mão, sabe? Onde que você tá indo, criar o traço ainda mais preciso. Encontra ele em papelaria, assim, muito baratinho mesmo, sabe? Vou começar pegando aqui o BT Velvet com o pincel. E pra criar esse delineado, é muito importante que você esteja sempre, sempre se olhando de frente. Eu tô com um espelho aqui, ó. E o espelho nunca pode estar nem muito pra cima e nem muito pra baixo. Porque senão isso vai interferir no shape que você vai criar do seu delineado, né? E é importante também que você esteja com as feições o mais relaxado possível, né? Você não pode estar, tipo, muito assim, porque senão você vai acabar deformando essa região e também criando o shape errado. Bom, então vamos lá. Eu vou começar a criar o meu delineado. Vou puxar a pontinha aqui do meu gatinho. Pra cima. Puxei. Já vou puxar aqui do outro lado. Eu gosto de fazer esses dois tracinhos de uma vez só. E depois eu venho e finalizo esse, depois eu venho e finalizo aquele. Mas só pra eu conseguir ter uma noção já da direção, sabe? Se a direção tá muito certa ou se estiver muito torta, dá pra vir e arrumar sem ter que tirar tudo, né? E agora eu vou preencher o meu delineado, tá? E aí qual que é o lance de quem tem essa pálpebra gordinha, né? Pra quem não tem a pálpebra gordinha, consegue fazer um delineado sem que o shape dele fique com aquela barriguinha, né? Justamente porque a pálpebra, ela é inteiramente assim. Eu não tenho a pálpebra totalmente gordinha, muito porque você consegue enxergar, ó, um pedaço aqui da minha pálpebra móvel, certo? Que é essa pálpebra aqui que a gente mexe, que a gente movimenta. Porém, quando chega aqui no cantinho, dá pra perceber que essa parte, ela é mais caidinha, né? Então o meu delineado, se eu faço ele normal, ele fica com aquela barriguinha bem aqui, sabe? Ele fica com aquela curvatura, assim, que eu particularmente não sou muito fã. Se você tem a pálpebra gordinha e você gosta de fazer delineado assim, você não se importa, é óbvio que não tem problema. Mas se você tem a pálpebra gordinha e você quer aprender a fazer um delineado que fique aparente quando você está de frente, esse daqui é o shape que você deve seguir, tá? Basicamente, eu vou passar o meu pincel por cima da minha dobrinha, nunca esticando a pálpebra, nunca olhando pra baixo. Eu simplesmente vou ignorar a minha dobrinha. Quando eu me olho de frente, ou pra quem me veja reto, né, de frente, vai enxergar o meu traço reto, tá? Passei por cima da dobrinha e é isso, ó. Quando você fecha os olhos, ele vai meio que criar esse degrau. Mas quando você olha reto, o shape está reto e é isso que importa, tá? Então eu vou preencher aqui. Já vou aproveitar pra trazer esse rosinha pra toda a raiz aqui dos meus cílios, tá? Bom, e aí agora vamos para a parte esfumadinha. Eu vou utilizar esse restinho de BT Velvet que está aqui na minha mão. Aliás, eu vou colocar só um pouquinho mais, só porque o que está aqui na minha mão já pode ter secado um pouquinho. E vou adicionar um pouquinho do preto, mas é assim, tipo, muito pouco mesmo. Porque a ideia é dar uma leve escurecida. Esse BT Velvet rosado, um pouquinho dele já é bem suficiente, ó. E vai formar essa cor meio acinzentada, sabe? Uma cor meio rato, assim. Vou voltar com o meu pincel. Vou pegar um pouquinho aqui dessa misturinha. E basicamente, eu vou aplicar essa cor aqui no meu rabinho. Que é pra deixar essa região aqui um pouco mais intensa. E eu vou preencher essa partezinha aqui de baixo, ó. Porque é de baixo pra cima que vai se criar esse degradê. Venho aqui na pontinha também, ó. Aqui, vocês já podem perceber que o degradê entre as cores já tá formado, né? Agora eu vou voltar com o BT Velvet rosê. Vou colocar um pouquinho aqui na minha mão. E vou vir com o pincel bem pequenininho de detalhe. Esse daqui é o 131 da Dye Makeup. Pincelzinho lápis, tá? Mais fofinho de esfumar. Porque agora eu vou criar o efeito mais esfumadinho. Vou começar a dar uma leve esfumadinha. Aqui, principalmente nesse degrau, tá? Agora pra dar uma seladinha aqui nesse rosa, vou vir com essa paletinha aqui, que é a Nude Palette da Ruby Rose. E vou pegar esse tom aqui, misturado com esse aqui, ó. Um tom de rosa mais claro, com um tom de rosa mais escuro. Só pra selar e conseguir criar um efeito mais esfumadinho, tá? Bom, o delineado praticamente pronto. E agora, pra dar um acabamento nele, vou voltar aqui com o corretivo da Nars. Com esse pincelzinho chanfrado aqui, que já tava sujinho de corretivo, pra dar um acabamento melhor aqui na beiradinha. Deixar ele o mais retinho e preciso possível, tá? Bom, finalizei aqui meus olhos utilizando uma máscara. Usei a Wonder Lash, da Bruna Tavares. E passei a máscara só nos cílios superiores, tá? Agora vamos finalizar a pele. Vou voltar aqui com o BT Velvet mais rosinha, o T-Rosé, que eu utilizei. E eu vou utilizar ele como blush também, tá? Lembrando que os BT Velvet, eles são multifuncionais. Mas você pode utilizar ele não apenas nos olhos, né? Mas eles são pigmentos aí que funcionam pra diversas partes do rosto. Então você pode usar como blush aqui, como eu tô usando, como batom. É um produto bem multifuncional. E o iluminador que eu vou usar hoje é o WhatsApp da Benefit. É um bastãozinho assim, que tem um acabamento bem glow, bem bonito. Vai trazer um pouco mais ainda de vício pra esta pele. E, inclusive, ele foi um dos mencionados dos meus iluminadores favoritos. Do último vídeo que eu usei este lookinho aqui, foi pra falar dos meus iluminadores favoritos. Onde o WhatsApp está lá na minha listinha, tá? Se você ainda não assistiu esse vídeo, vai lá conferir se você gosta de iluminador sem partícula de brilho. Com esse acabamento mais fresh, mais natural, né? Enfim, eu mencionei os meus seis favoritos. Temos diversas marcas, diversos valores. E compartilhei lá nesse vídeo com vocês. Vou aplicar um pouquinho de pó. Vou usar o pozinho da Laura Mercier. Vou utilizar esse pincel mais achatadinho aqui, que é o MS2 da Mari Saad. Deixa eu tirar um pouquinho de excesso. E vou selar aqui a minha zona T, só pra não ficar brilhando tanto, que eu quero que o glow fique mais concentrado nas extremidades aqui do rosto. E se você tem problemas com marcações, né? Acúmulo de produto no bigode chinês, sela essa região também, tá? E pra finalizar, vamos de batom. Vou nesse combinho aqui. Esse lápis aqui da Kiko, que é o 532, que eu sou apaixonada. De batom, vou usar esse batom aqui, que eu sou apaixonada por essa linha da Revlon. É o batom 420 Blushed. É um batom que tem um acabamento mais cintilante, tá vendo? Ele tem um brilho... Ai, gente, ele é lindo demais. Como meus olhos estão mais mates, né? Não tem nenhum brilho, eu vou deixar esse glow pra pele e pros lábios. Bom, gente, essa foi a maquiagem de hoje, do delineado mais esfumadinho, nesse degradê. Espero muito que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado aí algumas dicas, enfim. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo no canal. Vai lá me seguir também no Instagram, que é o arroba B.Cibero. Pra mais conteúdo por lá, por lá, eu tô sempre que fazendo tutoriais, compartilhando dicas com vocês. Então, vai lá me seguir, compartilha esse vídeo também com alguma amiga sua que também adora maquiagem, gosta de tutorial. E é isso, tá? Um super beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!